Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e o assunto escolhido para hoje é o Spinning Back Kick. Um assunto que já abordamos aqui no canal RTF, mas vamos fazer um remake dele, vamos tentar fazer um pouquinho mais detalhado, ver se a gente consegue passar algumas coisas novas. Beleza? Confere aí! Vamos começar então, galera. Como no vídeo anterior, eu dividi esse chute em três partes. Vamos fazer da mesma maneira aqui e vamos tentar nos apegar alguns detalhes. Vamos lá na minha base aqui, eu vou ficar na base de destro, porque eu notei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de diferenciar a base de destro para a base de canhoto. É a mesma coisa no canhoto, porém, é a base ao contrário. Então, estou aqui, perna esquerda na frente, perna direita atrás. Base, guarda alta, vamos nos esquecer aqui da guarda e vamos nos apegar aqui a parte das pernas e do tronco e quadril. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, minha rotação inicial vai partir lá das minhas pernas. Então, eu quero fazer o chute nesse sentido. Então, girei aqui, pés. Virei meu calcanhar esquerdo para frente e meu calcanhar direito também. Ou seja, já fizeram metade do serviço. Um, agora meu tronco vai fazer metade da rotação com o intuito de embalar o chute. Dois, aqui eu já estou olhando o meu alvo por cima do meu ombro. Então, um, dois. Daqui é só eu desfile o chute. Três. Bem um pouquinho desequilibrado aqui, mas porque está fazendo bem devagar. Então, olha só. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, só para nós entendermos as ligações aqui. A primeira parte é para dar rotação inicial. Daqui fica difícil eu sair direto com o chute. Então, eu vou ter que embalar aqui e fazer a meia rotação aqui. Um. Agora, essa parte do tronco, a parte dois, onde eu roto só a parte superior, é a parte que vai dar impulso para o meu chute. Daqui, quando eu uso aqui, um, eu uso para impulsionar meu tronco. E daí desferir o chute, que é o terceiro movimento. Um, dois, três. Então, só para a gente entender aqui, eu já executei a um, eu fazia dois e a três. A dois, que é o impulso do tronco, que vai levar minha perna depois. Dois e a três. Então, executei a dois. E o chute. Três. Dois e a três. Então, agora eu vou fazer devagarinho. Vou fazer um pouco mais baixo, para você pegar o movimento como se fosse em câmera lenta. Um, dois, três. Eu faço todo o movimento em um só, de forma mais harmoniosa. Vamos fazer um, dois, três. Assim, a gente despedaçou ele, para você entender parte a parte. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu estou aqui. Ó. Um, dois, três. Tudo no movimento só. Ligando ele. Um, dois, três. Agora, fazendo com velocidade e impulsão, o golpe vai ficar um pouco mais plástico. Você vai conseguir botar mais firmeza no seu movimento. E o golpe vai ficar, além da plástica, forte, com real contundência. Vamos ver como é que fica. A gente botou aqui como alvo, o objetivo onde eu quero acertar o golpe. Tanto como da outra vez, a gente colocou um alvo aqui, na altura da minha cabeça. Eu estou na longa distância aqui, um pouco mais que um jab. E é onde eu quero acertar o meu spinning back kick, o meu chute rodado. Então, daqui, eu vou fazer aquele. Um, dois, já estou olhando lá, ó. E, três. Porém, tudo em um movimento só. Estou aqui. Errei. Estou aqui. Errei de novo. Então, eu vou colocar a velocidade aqui na execução. Executando um, dois e três de uma vez só. Então, você pega esse detalhe. A primeira parte, que é a rotação dos membros inferiores, a um. A segunda, que é a rotação do tronco, dois. Já vai dar uma olhadinha por cima do ombro. E três, que é, por último, desferir o chute. Então, você vai fazer um, dois e três. Faça um movimento bem harmonioso. Faz devagarinho. Primeiro, um. Um. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E o chute por terceiro e último movimento. Beleza? É bem tranquilo. Tenha paciência. Então, tente fazer já o chute de cara. Lógico. Eu espero que você já tenha o domínio dos chutes circulares, chute frontal. Então, você já tenha um alongamento para estar executando esse chute aqui. Então, não sai do nada. Ah, eu quero fazer o chute rodado. E cuide do piso que você vai fazer. Você pode escorregar, bater com o joelho, machucar, cotovelo, cabeça, enfim. Então, tenta procurar um tatame ou algum lugar que você possa ter uma margem de segurança. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Clique em gostei. É muito importante para você nos nossos vídeos. E, de repente, talvez, vou pensar, a gente sorteia alguma coisa. Se isso aqui atingir... Quantos likes aí, Felipe? 2 mil likes em uma semana, tá? O vídeo está sendo postado terça-feira. 2 mil likes em uma semana. E vai rolar uma camisa da Boxesco para vocês. Beleza? Para hoje é só. E até a próxima. Não esqueçam de nos seguir em todas as nossas redes sociais. O bagulho voa muito longe.